E aí galera da Joinville Games, aqui é o Jean, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre as nossas outras redes sociais. É isso aí, a gente tá aqui no YouTube, mas a gente também tem outras redes sociais, a gente tem aí Twitter, Facebook, Instagram, e se você não está seguindo a gente, você está pegando seu tempo. No Instagram nós temos aí fotos e vídeos exclusivos sobre alguns itens aqui da loja, e também promovemos as promoções que tem por aqui. Então se você não quiser perder a promoção mais da horinha, vai lá e siga a gente no Instagram. No Facebook a gente também tem alguns vídeos exclusivos, fotos exclusivas, promoções, e temos também muita interação com você que está seguindo a nossa loja, a nossa página. Então vai lá cara, é o lugar mais legal pra gente conversar, pra gente bater um papo, é o lugar que você vai ter as respostas mais rápidas. E temos também o nosso blog, que lá você vai saber das últimas notícias dos games. Então se você quiser ficar informado sobre qual jogo vai ser lançado, qual empresa está produzindo qual jogo, então fica lá, fica atento no nosso blog, que é fenomenal. Você não vai perder e vai ficar antenado nas notícias mais recentes do mundo dos games. Então é isso aí, siga a gente também nas outras redes sociais, que é por lá que você vai ficar sabendo aí de todas as notícias, e também dos descontões que a gente dá aqui na loja. Tá tendo aquele desconto especial pro Play 4, Xbox One, ou aquele jogo maneiro, é pelas nossas redes sociais que você vai saber. Aqui no YouTube a gente não faz isso, é mais conteúdo bonitinho que vocês estão acostumados, beleza pessoal? Então é isso aí, não percam tempo, sigam as nossas redes sociais que estão aqui aparecendo pra vocês, estão também os links aí na descrição deste vídeo. E é isso aí. A Joinville Games não é só YouTube, não é só loja, é também Facebook, Twitter, Instagram e também o blog. Tchau, 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 tchau!